Achei isso que é de sentar Lembre-me o meu nome E eu colo em sua vida Eu colo em suas mãos Eu colo em suas mãos Eu colo Eu colo em sua vida 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 E se você ouvir o que está falando Eu vou ter que saber And we know too great that that changes And we know too great that that changes And that's the sound of a song Wish we're the silver hanging through the sky That you're more than you see The voice of danger is in your mind Oh, and I'm thinking With a cat on the night And all the grass is white The children lost in fire And if the river told me all the way She'd drop her on the stairs We must regret that that changes Oh, and I'm thinking 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.